Ok, o Kuro deu pop-off no background. Então, Kuro... O Kuro... Obviamente... Likes... Likes to beat up little joe friends. Ele deu pop-off lá no background, foi o Dredd actually. Mas pronto... Anyway... Temos... Ramboat contra B-Word. Ramboat. E... Oh yeah... Pausa... Hashtag da dica Ramboat. Se reversa o semestre... Hashtag da dica. Hashtag da dica. Um... A failed tag. Não, mas o... 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 Eu quero ver isto... Porque... Última vez que eles jogaram... Se não me estou enganado... Ramboat quase que ganhou ao B-Word. Ah, que ele... Foi por um dado anito que não ganhou. Ok. Foi por um dado anito que não ganhou. Uma vez que aconteceu. Então vai ser interessante... Ver aqui... Este gajo... Se bem que... O B-Word está a demonstrar a... Dominação. No momento em que é o inicio. Tipo, mais pressão, Mais... Momentum... Muito bem a apanhar. Aquele... Aquele... Active S, Tipo, Tipo tamanho... TAMANHO... DUMB TAMANHO a apanhar enquanto o Mario estava... Tentar... Enquanto estava a dar snap pra o Edge. Brain Lance. Brain Lance... É um grande lance de tamanho, mas depois é usado de uma bandeira muito inteligente, que é para apanhar aqueles APs que são vulneráveis enquanto não andam a Snap. Não mudava a correr da outra vez, porque Rampout, apesar de estar na desvantagem, conseguiu muito rapidamente dar a volta ao combate, de maneiras que o Big Ward simplesmente não dava à espera. Mas nota-se que, é como eu digo, quando o Big Ward perde, ou mesmo só quase perde, ele sai sempre com alguma coisa nova, tipo, ou conhece melhor o jogador e já consegue regir melhor. Ah, bom, aquele forder. E eu, viste a cara dele, tipo, yeah, 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 yeah mate. É um, tipo, Big Ward. É o forder do brawler, tipo, ah, estás no ar, para baixo, estás no chão, para cima. Mas é, funciona de uma maneira tão interessante. É aquela coisa, tipo, o Big Ward, apesar de ter aquele combate muito próximo no último turnê, ou eu já não lembro bem quando é que foi, mas... Eu lembro que eles tiveram um combate muito próximo da última vez que os jogaram, mas Biagord sai sempre, tipo, a conhecer o jogador muito melhor, depois de todas estas coisas. A última vez perdeu contra o Tatsu, desta vez aprendeu e jogou muito em cima dele e não deixou usar a pressão, não deixou fazer spacing. E encontrou pausa, ele também está a aprender o playstyle dele e já está muito mais em cima dele e não deixou pausa o jogador da maneira que eu gosto de jogar. E agora temos aqui Yoshi. Swan Lesson Eu costumo ver mais, tipo, o Pocket Peak do Cloud do que do Yoshi por parte do Rumble. O Hark deve estar orgulhoso. O Hark está muito orgulhoso. Mas é um matchup que, de facto, Biagord não conhece e, por os vistos, este gajo anda a treinar mais do que eu pensava. Mas a falha do F-Smash permite o Panas com outro F-Smash. O Humbolt não tem lições com o... O que é que eu falei? O que é que tu falaste? O que é que tu falaste? O que é que vai ganhar? O que é que tu falaste? 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 asu-SC$$$$$$%$$%$%$$$%$$$%$$%$$$$$%$? O pato morreu de feriçãs. Duck Jesus. Duck Jesus. Arian Duck. Oh, cada um faz tipo para o lado errado. Passa a hashtag da DicaRambold Se encontra-se tipo numa... Um canto muito dificil É sempre dificil estar a alta percentagem contra o... O Pato! O Pato! Jesus Pato! Ele voltou e morreu outra vez por seus sins! E... Eat Rambold Faça a hashtag da DicaRambold Faça... Faça a hashtag da DicaRambold Forfeits! Forfeits boys Oh come boys Pausa hashtag da DicaRambold Not like this Not not liquides Not liquides Obrigado.